Quem lembra do caso Bradesco? Teve uma reviravolta tão grande, mas tão grande, mexeram com o pessoal do agro e tentaram lacrar, mas lacrou errado. Pra quem não tá ciente da história, eles fizeram uma campanha no Bradesco colocando três influenciadoras falando que o boi causava efeito estufa, né? E entre outras coisas. Eles falaram pra segunda-feira evitar carne. Bom, a situação foi essa aí. Em diversas capitais do nosso Brasil, churrasco em frente ao Bradesco. E aí, aqui em Presidente Prudente, como é que tá o Bradescão? E o cara que filmou esse vídeo, ele ainda fala aqui, ó. Fizemos, estamos fazendo um churrasco em frente ao Bradesco. Colocamos a faixa. Que é lacrar? Se informe. Porque eles falaram que o boi e a vaca causavam mudanças na natureza. Quem lacra, não lucra. Agora, em outro estado, né? Um vídeo feito ali pelo Gustavo Gaia. Ele mostra o mega churrasco feito também lá em Goiânia. Acompanhe comigo. Vejam só quantas pessoas se mobilizaram para fazer um churrasco em frente ao Bradesco de Goiânia. E vou te falar, todo mundo de uma forma voluntária, tá? Todo mundo do agro, ligado ao agro. Isso que é união. Nós devemos fazer isso em todos os setores da nossa vida. Lutarmos pelo que nós realmente acreditamos. E não ser massa de manobra de alguns por aí. E aí, galera, que organizou essa parada toda, o André, uma das lideranças do agro aqui em Goiás. André, conta pra mim. Como é que foi difícil organizar isso aqui? Foi difícil convencer o pessoal lá, cara? Foi meia hora, rapaz. Nós organizamos tudo. Meia hora, já, gravado? É, vai tanto três lá que vai até a noite aqui, ó. Vem na frente do Bradesco, Felipe. Mas olha só, o gerente do Bradesco estava preocupado hoje se a gente invadir lá. Não vamos invadir, não. Vamos sair. O líder do movimento em Goiânia ainda continua descendo além, assista. A Heineken também não sabe. A Heineken também não sabe. Tem outra. Mas é assim, a lacrafa... Então eles estão precisando acordar, né? Estão precisando acordar. Estão precisando boicotar. Então, o pessoal do Agro fechou as contas do Bradesco, é isso mesmo? É fechado. Todo mundo está fechado. É com caixa, todo mundo fechado. Não, todo mundo indo pro Safra, pra Caixa Econômica. A Caixa vai se tornar, se cobre, eu fui pro se cobre, a Caixa vai se tornar o maior banco rural do Brasil, graças ao Bolsonaro. E graças à equipe de lacrosseira também, do Bradesco, né? É, é isso aí, gente. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo era esse. Deixa no comentário aqui o que você achou. Eu, particularmente, gostei muito e sou super a favor. Todo mundo que lacra... Tem que passar por isso. Aí, talvez, a lacração acabe.